Olá, a ONU quer desenvolver um sistema capaz de reunir e organizar suas próprias normas e também as legislações e constituições dos 193 países membros. É um desafio e tanto, mas uma vez pronta, essa interface vai permitir que qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta possa fazer pesquisas de legislação comparada, saber como qualquer país criminaliza ou não. A LGBTIfobia, por exemplo, vai ser uma coisa simples. Basta entrar na internet, fazer a pesquisa e vai estar tudo lá. Agora, o legal é que esse sistema já existe aqui no Brasil e foi construído pelo Senado. É o LexML. E quer saber mais? A ONU pediu a ajuda do Senado brasileiro para desenvolver o seu próprio sistema. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Luiz Fernando Bandeira de Melo, que é o secretário-geral da mesa do Senado. Seja muito bem-vindo ao Cidadania, Bandeira. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bandeira, qual é o significado desse pedido de ajuda feito pela ONU ao Senado brasileiro? Eu lhe digo, Luiz, uma grande alegria para a equipe receber esse convite, porque na prática quer dizer que a ONU está atenta e vendo os avanços tecnológicos que foram feitos aqui no Brasil. É um reconhecimento, não só a excelência técnica do corpo de servidores, mas a dianteira que estamos nessa área de indexação, de legislação e de transparência. Pois é, você estava falando aí da capacidade técnica dos servidores. Tudo isso foi desenvolvido aqui pelos funcionários do Senado, né? Sim, o LexML tem iniciativas irmãs em outros lugares do mundo, mas o LexML do Brasil, ele sem dúvida nenhuma foi desenvolvido pelo Senado e ele tem, em termos de sofisticação de tecnologia, algo sem precedentes. E isso graças à equipe do Prodazen, da Secretaria da Mesa, e em particular uma pessoa, em homenagem a quem eu gostaria de fazer referência aqui, o João Alberto Lima, que é um craque, tem um segundo doutorado nessa área e é o grande capitão desse projeto. Vamos falar um pouquinho do que é o LexML. Eu expliquei um pouquinho aqui na abertura do programa. É um sistema que permite que você pesquise a legislação, normas, tudo, todo o conteúdo jurídico dos poderes municipais, estaduais, federal, está tudo lá. O LexML, ele é um sistema de indexação. Vamos imaginar o Google e aquele grande trabalho que o Google faz de indexar os diferentes sites de informações na internet inteira. O LexML, ele tem uma forma padrão onde a informação vai ser colocada lá dentro e uma vez colocada, ele consegue indexar tudo. Ele consegue, por exemplo, você vai pesquisar um determinado artigo de lei ou um tema, como saúde ou segurança pública, e ele vai lhe trazer sobre aquele tema toda a legislação, todos os julgados de tribunais, os acordos dos tribunais e até mesmo a doutrina, que é alimentada pelas bibliotecas, e você consegue trazer toda a informação agregada, um grande facilitador para estudantes e profissionais da área jurídica, por exemplo. Essa capacidade do sistema de indexar tudo isso praticamente sozinho é que é a inteligência que está sendo requerida pela ONU, solicitada pela ONU ao Senado, não é? Exatamente. Porque se eu fosse indexar isso manualmente, eu precisaria de um batalhão de pessoas para fazê-lo. E esse sistema é desenvolvido por pouco mais de quatro, cinco pessoas. Na verdade, a inteligência está no robô, no parser, que é o que ele vai resculhar o texto das leis, dos acordos, mesmo de livros, e vai identificar, opa, isso é uma referência legislativa. E vai buscar essa referência legislativa e ligar no Next ML para quando eu for pesquisar aquele assunto, eu já sei, aquele livro, aquele artigo ou aquele acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina faz referência para essa lei. E ele vai poder trazer isso para o pesquisador. Bandeira, a gente fez uma pesquisinha rápida no Next ML sobre segurança. Segurança é uma preocupação de todos os brasileiros, né? E aí a gente conseguiu ver aqui, olha lá, uma enorme quantidade de itens que você pode ordenar por relevância, pelo poder... Por localidade. Por localidade. Eu quero saber como é que pensa o Tribunal de Justiça de Pernambuco e não do Rio Grande do Sul, por exemplo, consigo, pelo Next ML, sem pagar nada por isso. E isso é algo fantástico, mas às vezes as pessoas acham que é só para os operadores de direito, para os advogados, para os legisladores. Não é bem assim, né? Qualquer cidadão que tem interesse em conhecer a norma, conhecer a doutrina sobre um tema, ele pode usar o Next ML. Ele é gratuito, inclusive, é importante frisar isso. É claro que pela quantidade de informação, são mais de 8 milhões de documentos que estão armazenados ali dentro e vai crescendo. É claro que o operador do direito, o estudante do direito, encontrará talvez uma utilidade até profissional para isso. Mas o cidadão que tem interesse em conhecer a legislação também achará o Next ML um excelente caminho. Muito mais fácil do que, por exemplo, o portal da Casa Civil do Palácio do Planalto, que hoje ainda é, por ser mais conhecido, mais antigo, o mais utilizado para pesquisa jurídica. E o Next ML já tem milhões de acessos, né? Como é que é a constância? Já vamos com 5 milhões de acessos por ano, né? Por ano, exato. Então, isso crescendo enorme, sem fazer publicidade. Só em ocasiões como esta aqui, que chamamos a atenção dos usuários, que vale a pena experimentar o Next ML. Agora, esse trabalho silencioso, Senado, é claro, a gente já falou um pouquinho disso. Isso. Ele demonstra, sem dúvida, a capacidade técnica de um grupo de servidores, que se dedica há anos na construção desse sistema. A capacidade técnica, inclusive, reconhecida pela ONU, que pede a eles a ajuda. Mas é também uma demonstração da transparência que o Senado tem nos seus atos, né? Porque isso é transparência também. É disponibilizar todas essas informações de forma prática, simples, ao cidadão. Com certeza. E é você organizar a informação para tornar-se compreensível. O universo jurídico, Aloysio, não é nem sempre fácil para o leigo poder conhecer e me excluir-se ali na quantidade de leis e acordos e doutrinas, jurisprudência, enfim. Não é simples para o leigo. E o que o Next ML faz é trazer toda essa informação, aglutiná-la e disponibilizá-la de uma forma mais fácil para o pesquisador, para a pessoa interessada. E qual o grande pulo do gato que a ONU quer agora? É porque os países escrevem leis e acordos de formas diferentes. No Brasil, nós temos esse hábito, essa técnica de fazer artigo, parágrafo, inciso, alínea. A legislação europeia, por exemplo, não é assim. Eles não costumam quebrar em dispositivos curtinhos como nós fazemos aqui. São grandes parágrafos de texto. Então, a tecnologia para indexar isso é diferente. O que eles querem? Eles querem a inteligência brasileira para saber como indexar textos normativos nesse estilo romano-germânico, como chamamos. E também nesse mesmo grupo de trabalho da ONU, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos participará, o Parlamento Europeu e o Senado Italiano também estão muito à frente nessa pesquisa. O Senado foi convidado, o convite aceito? Como é que vai ser essa colaboração do Senado? As reuniões ocorrem a cada cinco semanas, elas são virtuais, de 90 minutos. E a ideia são os pesquisadores trabalharem. Eles têm uma reunião eletrônica, virtual, e eles colaboram com a tecnologia deles. Olha, o robô aqui não está funcionando bem para esse tipo de texto, temos que aprimorá-lo. Ah, peraí, mas o acórdão do Tribunal de Contas da União Brasileira é diferente do acórdão do Supremo. Como fazer para o robô poder enxergar isso? Porque tudo tem que ser automatizado. Se eu pretender fazer isso com mão de obra humana, a legislação mundial, é evidente que eu vou fracassar. Então, para poder avançar, eu tenho que automatizar. E é para isso que a inteligência desses incríveis profissionais do Prodesen vai ser muito útil. Pois é, eu fico imaginando esse sistema quando estiver pronto. Eu não sou você, a sua formação é o direito. Eu sou jornalista e, eventualmente, eu posso me interessar por pesquisar um tema como liberdade de imprensa. Como isso é tratado nos vários países do mundo? Vai estar tudo lá disponível, né? Vai estar tudo lá. O sistema vai ter um dicionário para começo de conversa, né? Liberdade de imprensa. Como é que eu vou pesquisar isso em literatura jurídica americana? Então, eu tenho o trânsito, né? Para fazer essa tradução para o inglês ou para o francês ou para o italiano e fazer essa pesquisa com essa expressão, essa terminologia nos diferentes sistemas normativos. E aí eu lhe dou o resultado. Ou outro tema ainda mais específico, comissão parlamentar de inquérito. Existe também no direito francês, no direito italiano, no direito americano, inglês. E como é que isso é tratado? Então, você vai botar a expressão em português e ele vai traduzir para diferentes línguas e lhe dar o resultado já nas diversas línguas para você poder fazer essa pesquisa. Aqui no Senado, o LexML, ele é muito utilizado também, até internamente, quer dizer, no processo de feitura de uma lei, não é? Um senador, um deputado, um parlamentar qualquer que deseje propor um projeto sobre um determinado tema, ele vai lá no LexML e fala o que que já existe sobre isso, não é? Como é que isso ajuda nesse processo legislativo, hein, Bandeira? Temos que ter em mente que o parlamentar, ele não é necessariamente um operador de direito. Pelo contrário, a legitimação dele vem do voto popular. Então, ele pode ser um médico, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um professor, ele pode não ter formação universitária. E isso não fará dele um parlamentar menos legítimo que um outro, eventualmente, doutor em direito. Ao contrário, isso é que é muito legal, né? Exatamente. Então, nós temos que dar instrumentos para que aquele parlamentar possa executar bem o seu mandato. Então, se a campanha dele, junto à população, ele tinha compromissos de determinados projetos de lei, por exemplo, e ele não tem formação jurídica, para chegar aqui e poder fazer valer o seu pensamento, ele precisa de assessoramento, precisa de instrumentos. O LexML é um instrumento da disposição de qualquer cidadão, inclusive dos parlamentares, e bem como da assessoria direta que ele tem. Agora, Bandeira, a gente já falou diariamente, são milhares de acessos, o sistema está aí disponível e ele vem sendo desenvolvido cotidianamente, né? Ele não parou. Ele começou em 2009, mas ele está sendo sempre municiado de documentos, né? Como é que é esse funcionamento aí, essas entranhas? Nós temos agora uma nova etapa que o Senado vai disparar agora, nesse ano, em 2018, que é a indexação agora fina dos dispositivos das leis. Todas as leis estão lá, mas estão o quê? O título da lei, o número da lei, a emenda dela e o corpo da lei sem ainda indexação. O que é que vamos fazer agora? É o rastreamento por esse robô fino do corpo da lei e fazer todas as indexações com os acórdãos, com as demais leis, até para saber se a lei está vigente, se foi revogada. E eu vou ter, veja que coisa interessante, eu vou ter pela primeira vez no Brasil uma linha do tempo para qualquer assunto jurídico e eu vou poder ver. Neste momento da história, a lei vigente era esta. Então, eu quero imaginar um assunto qualquer. Alienação fiduciária que você faz quando compra o seu carro financiado. É do banco o carro, na verdade, e você está pagando. Essa legislação mudou recentemente algumas vezes. E você quer saber, naquele momento histórico do meu contrato, o que é que estava valendo? Você vai clicar no determinado ponto da linha do tempo e ele vai trazer para você a lei da vigente era esta aqui. Isso é uma coisa que hoje você tem que ser especialista para fazer isso, conseguir identificar o que é que revogou o quê e o que é que passou a valer desde quando. E o LexML, a próxima fronteira dele é trazer o que é isso para o cidadão. Agora, nos estados também, as diversas questões são reguladas de formas diferentes. Dá para enxergar tudo isso, o LexML? Como é que o Paraná trata uma determinada questão? Como é que Minas Gerais trata? Naquela tela que você chegou a abrir aqui rapidamente, no seu pesquiso sobre segurança pública, ele trazia lá vários filtros. Você tem filtrado, por exemplo, por localidade e ele ia me abrir todos os estados da federação e a União e até municípios, dependendo do tema, o município tem competência legislativa também, e ia nos trazer, dentro de cada localidade, Paraná, por exemplo, ia nos trazer a lei local e o julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, a fim de que ele possa... Olha, você vê Brasil, Justiça Federal, Estados, vem todos os Estados ali, municípios. E uma vez lá dentro, você consegue abrir ainda entre legislação, doutrina e jurisprudência local. E, sem dúvida, você vai conseguir ter acesso não só ao plano federal, mas também à sua região, ao interesse concreto do município ou do Estado. Manoel, uma coisa que eu acho fantástica nessa era da informação que a gente vive é algo que você tocou rapidamente aí. Não adianta existir a informação e você não conseguir ter um acesso a ela de forma fácil, de forma simples, de forma rápida. O LexML, ele faz isso tudo, né? Sim, é claro que ele é uma ferramenta que está em constante evolução, mas o objetivo dele é esse, é ele indexar tudo e entregar isso ao pesquisador. Nós costumamos brincar dizendo que no Google, quando você vai fazer alguma pesquisa, o botão que se aperta é procurar, o search em inglês ou procurar. O LexML é encontrar. Esse é o nosso desafio, criar e entregar a população de forma gratuita é uma ferramenta que esteja apta a entregar o resultado que se busca. Isso aprimora a participação política do cidadão, né? Total. É claro que o cidadão ainda terá que ir buscar, acessar o LexML, mas talvez aqueles que estejam nesse momento nos assistindo, a partir desse papo, tenham interesse em entrar lá, lexml.gov.br e experimentar essa ferramenta maravilhosa. Do que diz respeito a esse sistema da ONU? Há uma expectativa de em quanto tempo ele pode ficar pronto? O desafio é gigantesco, né, Luiz? Você tem que imaginar que as legislações do mundo inteiro são construídas de forma diferente. Então, ele ainda não tem um calendário, por assim dizer. O que temos é a agenda de reuniões, de plano de trabalho. E a parte brasileira, quero crer, de língua portuguesa pelo menos, ou até do estilo de lei, estilo romano-germânico, como construímos nossas leis, já vai estar bem adiantada, que é o nosso LexML, mas sei lá como é que está a indexação da legislação, sei lá, no Tibete, ou ainda no México, ou em outros países que talvez não tenham ainda gastado energia nisso. E aí, a tecnologia que nós desenvolvemos aqui será utilizada para indexar esse conteúdo. A América Latina, como um todo, é muito parecido com o formato da legislação. Então, acredito que a tecnologia nossa se virá para boa parte dos países de formação latina, pelo menos. Pois é, agora, bom, só para aplacar um pouquinho a minha curiosidade aqui, você estava falando que nos países de língua inglesa, a forma que se dá a redação das leis é completamente diversa da nossa, né? Sim. Como é que isso, você, que é o secretário-geral da mesa, obviamente, conhece isso muito bem. Como é que a gente chegou a esse formato e como é que os países de língua inglesa seguiram por outro caminho? Bom, isso dá uma outra conversa. Imagino, mas é porque senão a curiosidade vai ficar aqui. A nossa tradição jurídica vem de Roma. Em Roma, os códigos, os primeiros códigos civis, etc., eles vinham com essa construção que nós temos de um artigo trazendo um conceito jurídico, qualquer numeração deveria trazer incisos e dentro dos incisos em alíneas e qualquer ideia complementar ou, eventualmente, uma exceção à norma do artigo principal, ela deveria vir num parágrafo. Esse, digamos assim, é o conceito elementar da estruturação legislativa romano-germânica, de Roma e dos países ali da Alemanha ao redor. Os países de tradição britânica, que, aliás, a common law, onde nem todo direito é escrito, então boa parte do direito é tradicional, é constitucionário, mas existem, evidentemente, também as leis escritas, os beus, os actes, que eles chamam. A forma de redigir é muito mais por temas. Então, vamos lá, vamos tratar do direito de liberdade de expressão que você citou. Tem lá uma emenda na Constituição americana sobre liberdade de expressão. Ela é um parágrafo, parece um parágrafo de livro, texto sucinto, né? É bom, mas nem sempre tão sucinto, é um parágrafo, às vezes, de 15 linhas, onde ele vai ter, em texto corrido, com ponto, com exceções, até parênteses, travessões, o texto, uma forma, um texto mais fácil de ser lido, talvez. Para o leigo, às vezes, é mais fácil ler legislação de tradição americana ou britânica, porque ele parece um texto de linguagem coloquial de jornal, por exemplo, enquanto a nossa legislação é mais... Não, para... Nas hipóteses do artigo tanto do caput, do parágrafo segundo, etc., você faz muita remissão legal, que não é tão comum na tradição inglesa. Então, tudo isso, um robô que vai indexar tem que entender e tem que conseguir construir. Não é um desafio para leigos, não, é coisa para quem... para cabeçudo, viu? Não, não, já estou vendo. Pelo menos agora eu já tive uma aulinha aqui, já conseguiu entender um pouquinho mais a complexidade desse desafio, né? E agora eu vou voltar para 2009, quando foi lançado o LexML. O que se pretendia na época, hein, Bandeira? Havia duas preocupações. Uma primeira de ordem até constitucional. Pela Constituição da República do Brasil, o Congresso Nacional é o repositório das leis do país. E nós estávamos perdendo a dianteira da informática, da tecnologia da informação. Nós temos todos os originais de todas as leis, estão todas aqui, né, em papel. Na medida em que nós publicamos, né, a Constituição com muita frequência atualizada e diversos códigos atualizados, nós sempre publicamos em papel. Mas no que se referia à informática, na internet, ele está ficando para trás. Na prática, né, quem tomou a dianteira foi o Palácio do Planalto, né, o Poder Executivo, que organizou o primeiro site sobre isso, que é muito acessado, mas que não tem nenhuma inteligência ali. Ali é tudo feito manualmente. É um trabalho hercúleo que eles fazem de ir colocando isso, né, ali manualmente em texto e é só legislação. Não tem conexão nenhuma com doutrina e com jurisprudência. Nós quisemos repensar. Nossa ideia foi, vamos dar um passo além. Quem pesquisa a lei não quer ver só a lei, quer ver também o que é que os especialistas, né, estão dizendo sobre essa lei. Então, vamos pedir à nossa biblioteca que quando cadastre um novo livro, né, sobre o artigo 5º da Constituição, por exemplo, diga isso lá no cadastro desse livro. E aí, o nosso robô, sabendo que o livro trata disso, já vai lá, vai vasculhar o livro e em cada trecho em que ele faça a remissão, um determinado inciso do artigo 5º, já vai ligar com o texto do artigo 5º. Então, eu vejo aquele artigo 5º, às vezes não sei interpretar muito bem o que ele quer dizer. Eu vou clicar ali e já vou ter a doutrina que vai abrir para mim. Ou melhor, os julgados do Supremo já interpretando a aplicação prática daquele mesmo dispositivo. Então, o que se quis lá em 2009, com o Lexi Melio, foi quebrar essa barreira, integrar todas as fontes de onde provém o direito no Brasil, legislação, doutrina e jurisprudência, né, e aportar isso num só site, num só buscador. É esse o objetivo que ainda estamos em construção. Eu fico imaginando o que seria fazer uma pesquisa como essa numa era pré-internet. É, horas e horas de biblioteca, caso você tenha uma boa biblioteca à disposição, que nem sempre é o caso no Brasil, né. Horas e horas procurando, os livros e procurando nos índices e olhando, e às vezes até a atualização disso. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos 10 anos, mudou o entendimento sobre diversos, diversos dispositivos. Aliás, dia desses, estávamos às voltas com a mudança da prisão em segunda instância, né. Então, imagine você que tivesse um livro de direito constitucional. Não precisa ser muito velho, não. Ali de 2004, 2008, teria desatualizado já. Então, o que o nosso grande interesse é poder oferecer isso, né, para todo, não para todo o Brasil, para o mundo todo, né, de uma forma imediata, atualizada, instantânea e gratuita. Acho que essa é a função do Estado Federal e é para isso que nos debruçamos cotidianamente. 2009, 2018, quase 10 anos, 9 anos, os objetivos iniciais foram alcançados. Acho que uma parte deles, sim. E acredito que o que precisamos fazer agora é continuar desenvolvendo, trazendo mais assembleias legislativas e câmaras municipais para dentro do projeto. Eu ainda não tenho todas. Seria importante que todas, qualquer lei aprovada, qualquer município brasileiro já fosse lançada dentro do LEC-CML. Então, a nossa missão é essa também, né. E, evidentemente, terminar essa catalogação que eu me referi agora há pouco, né, do texto, do corpo das leis. Isso ainda não está terminado. É um desafio enorme que a Secretaria da Mesa e o Prodazen, e eu faço de novo aqui a questão de mencionar o João Lima, que é um craque, um pensador desse trabalho. E esse é o nosso próximo desafio, junto com a colaboração com a ONU, para a fim de exportar um pouquinho da nossa tecnologia, né, para indexar o direito do resto do mundo. Vai dar pretensão, hein, Aluísio? Mas... Já chegamos lá. Em nove anos a gente conseguiu construir o LEC-CML e o mundo é logo ali, né? Estamos perto, estamos perto. Bom, parabéns primeiro ao João Lima, nosso programa, infelizmente, está acabando. Primeiro ao João Lima, que você citou aqui como um dos principais construtores desse sistema, também aos outros técnicos envolvidos e também à Secretaria-Geral da Mesa, que é responsável por esse processo. Na verdade, é uma grande parceria. Todo o Senado, inclusive a infraestrutura que o Senado coloca à disposição dessa equipe é essencial para que o trabalho possa ser feito. Obrigado a vocês, que agora vão nos ajudar a disfundir o LEC-CML para, quem sabe, mais pessoas usarem e cada vez mais ele ganhar em relevância no nosso cenário nacional. Bom, é isso aí. Bandeira está sempre convidado para voltar, hein? Muito obrigado. Bom, e se você quiser rever este programa, baixar ou repassar o link dele, é muito fácil. Basta acessar a nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Ou então, o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com.tvsenado. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, também é fácil. Liga para a gente pelo Alô Senado, 0800-612211. A ligação é gratuita. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Tchau, tchau.